A Polícia Militar do Meio Ambiente apreendeu no sábado duas armas de fogo e munição na zona rural de Capitão Enéas, no norte do estado. Segundo a polícia, eles foram chamados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo, mas ao chegar no local não confirmaram a denúncia. Durante conversa com testemunhas, os militares foram informados que é muito comum caça predatória na região. Após colher informações, os policiais militares foram até um assentamento onde foram encontradas uma espingarda cartucheira, também foi encontrada uma garruxa e munição, gente. O responsável do imóvel onde o armamento foi encontrado não foi localizado, mas ele foi qualificado aí na ocorrência, tá? Os materiais apreendidos foram entregues na delegacia.